Não acredito, mas nos traumas do passado Não acredito, a ilusão do futuro Eu sou o presente, eu sou o presente Não acredito, nas dogmas que eu chorei Não acredito, no futuro que me pertencese Que eu ainda não conquistei Não acredito, mas me esquentar a cabeça Com coisas que, cheguei de viver Mas eu consegui